Música Oi gente, tudo bem? Começando mais um vlog aqui no canal Vocês estavam pedindo bastante vlog, falando que eu estava com saudade Eu também estava com muita saudade de começar a gravar vlog pra vocês Hoje é domingo e eu vou mostrar o meu dia, meu marido chegou ontem de viagem Então a gente vai fazer algumas coisas e eu vou mostrar toda a nossa rotina de hoje pra vocês Vamos na feira, vamos fazer almoço Então eu espero muito que vocês gostem de acompanhar a nossa rotina hoje, tá bom? Deixe seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito Bora lá, passar o domingo com a gente Vou começar colocando a água do café, pra gente poder tomar um cafezinho bem gostoso, sabe? Música 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 Pronto, já passei o café E também já arrumei a nossa mesa Aí aqui eu coloquei esse suco amarelo, a canequinha amarela que vocês já conhecem Isso aqui, gente, é requeijão da Bahia Pensa numa delícia Meu marido trouxe Então a gente vai tomar café com ele Essa bolachinha aqui também é da Bahia, é bem gostosa Aí aqui tem açúcar, café, manteiga E agora a gente vai tomar nosso cafezinho Música 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 Já tomamos café Aí agora eu vou arrumar aqui a cozinha Porque a gente vai na feira Então quando eu chegar eu não quero bagunça pra arrumar, sabe? Então eu vou tirar aqui a mesa E lavar a loucinha que tá ali na pia Música 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 E aí Já organizamos tudo, eu lavei a louça, arrumei a cozinha, meu marido expirou a casa, arrumou o quarto A gente tá indo na feira e eu vou mostrar um pouquinho de lá pra vocês A gente tá indo na feira e eu vou mostrar um pouquinho de lá pra vocês Wearing light shoes, walking down the shore, diving head first, down to the ocean floor Your dark brown eyes reflect fireflies, living bright nights, getting me high on life It's a night to stay up late, things we have to do can't wait We've got catching up to do, there's a glow about you This is a perfect night to catch a cold, turn the full length up on your show Stay up for the sun, make a wish There is no way we'll be forgetting this Acabamos de chegar da feira, agora eu vou mostrar pra vocês mais detalhado o que nós compramos Cove, laranja, mamão, quiabo, chuchu, coentro, uva, cenoura, inhame, abobrinha, tomate e beterraba Agora eu vou mostrar o que compramos no mercado Papel higiênico, alho, cebola Eu comprei o alho e cebola no mercado porque na feira as cebolas estavam feias E o alho tava muito caro Mussarela, presunto, molho de tomate, milho, ervilha, absorvente Tem mitão vermelho que eu também comprei no mercado porque na feira tava feio, sabe? E suco de uva da Manguari Manguari e Manguari, não sei como que fala E sobrecoxa As compras do mercado deram R$72,14 Na feira eu não lembro quanto que a gente gastou Então agora eu vou guardar essas coisas aqui e começar a preparar o almoço De almoço hoje vai ser lasanha com frango Então já vou começar a preparar aqui que eu chamei a minha tia e meu tio pra almoçarem aqui com a gente Já cortei aqui os temperos que eu vou usar pra fazer o molho da lasanha Que tem pimentão, coentro, cebola, alho E o frango aqui eu já temperei Eu usei alho, cominho, coloral Pra poder dar uma corzinha que eu não gosto de frango branco Sal Foi isso Aí agora eu vou colocar aqui pra fritar Agora aqui pra poder fazer o molho eu vou fritar a cebola e o alho no azeite Já fiz o molho, aí vou deixar ele aqui mais um pouquinho Aí já coloquei o milho, a ervilha Parece que tá gostoso E o frango tá aqui, ó Vou deixar essa aguinha secar pra ele ficar bem fritinho Agora eu vou começar a montar a lasanha Eu já separei, eu vou usar essa massa pronta aqui, ó Dessa marca aqui, ó, massa leve Tá vendo? É muito boa essa massa Aí aqui já tem presunto e queijo E o molhinho que eu separei Vou fazer nessa, nesse refratário aqui Eu vou começar colocando um pouco de molho aqui embaixo, ó Pra poder não, não grudar a massa É muito boa Música Já montei, agora eu vou colocar papel alumínio aqui e levar pro forno por uns 15 minutinhos pro queijo derreter e pra massa terminar de cozinhar. Música Acabei de fazer essa saladinha de couve com tomate, coentro, cebola e azeitonas, olha como ficou bonita. É da hora que a gente for almoçar, eu vou colocar sal e azeite. Bom gente, já arrumei a mesa e a lasanha tá aqui pronta, saindo fumacinha, tá no jeito. Aí aqui tem a salada e o frango frito tá ali, arrumei a mesa com esse suco lá azulzinho, ali tem suco de maracujá que o meu marido fez e agora a gente vai comer. Música Gente, agora já é quase 8 horas da noite e depois do almoço a minha tia foi pra casa dela, daí eu arrumei aqui a cozinha. Fui descansar um pouquinho com meu marido, ele tá lá assistindo um filme até agora, eu tava editando esse vlog que você está assistindo. E agora eu vou arrumar a mesa aqui pra gente poder tomar nosso cafezinho. E o café que nós vamos tomar é um café cremoso que eu fiz, que é assim ó, divino. A receita desse café cremoso, que é bem fácil, rápido, vai tá aqui no canal na quarta-feira, tá bom? Então na quarta você vem assistir porque o café é ó, maravilhoso. Vou arrumar a mesa aqui pra gente poder tomar café e vou finalizar o vlog de hoje por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar a gente nesse domingo. Meu marido chegou de viagem, então a gente tá aproveitando bastante, porque gente, tava morrendo de saudade. Então é isso, um beijo, fique com Deus, boa semana e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!